Eu me perdi Eu me perdi Perdi você Perdi a voz do seu querer Agora sou somente um Longe de nós Um ser comum Agora sou um ventre sóis Então eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva De que nada nessa vida É pra sempre Até que prove o contrário Estar assim Sentir assim Um burbilhão de sensações Dentro de mim Eu amanheço Eu estremeço Eu enlouqueço Eu te cavalo Embaixo do caí Da surra eu reconheço Estar assim Sentir assim Um burbilhão de sensações Dentro de mim Eu me aqueço Eu endureço Eu me derreto Eu evaporo E caio em forma Se tudo é ver conheço Eu me transformo Nós perish Eu vivi T auch Ah, ah Agora sou um vento só escuro, então eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim, sentir assim Um por milhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enroqueço Te cavar demais, tudo cair, da chuva eu reconheço Estar assim, sentir assim Eu me aqueço, eu me endureço, eu me neguei Deu terra a porta, eu me encomo a de chuva Agora sou um vento só escuro, então eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Obrigado Obrigado Obrigada.